Foi apenas um treino leve antes do jogo de estreia da Copa do Nordeste. O River trabalhou ontem sob o comando do técnico Zé Teodoro e de toda a sua comissão técnica. Mas o foco principal desses jogadores é a estreia no Nordestão. É uma competição onde tem equipes de ponta, equipes de grandes nomes. A gente tem uma expectativa de poder desempenhar o melhor futebol. Eu acho que a gente está vindo em uma crescente, está melhorando. Sabemos ainda que tem que melhorar muitas coisas, mas é uma estreia em um jogo onde todo mundo quer jogar. Para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, os jogadores destacam que o favorito, claro, passa a ser a equipe cearense. Mas que o River também vai fazer a sua parte dentro de campo. Jogar contra o Fortaleza, querendo ou não, o Fortaleza é uma equipe grande do futebol do Nordeste, do Brasil todo. Mas a gente tem que olhar de igual para igual agora. O Fortaleza está no mesmo patamar que nós. A gente respeita a equipe do Fortaleza, o escudo que eles têm. Só que estão na Série C, estão na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Na mesma competição que a gente está. Então, eles estão no mesmo nível que nós e a gente tem plenas condições de trazer um resultado positivo para dentro de casa. A gente sempre tem que buscar melhorar isso. Inclusive as grandes equipes sempre tentam isso. E nós aqui não podemos ser diferentes. Mas para a Copa do Nordeste, eu acho que o mais importante, por ser uma estreia, é que a gente possa ter calma, ter paciência dentro do jogo. E jogando na casa do Fortaleza, eu acho que a pressão maior para quem tem que buscar algum resultado é deles. Ele é considerado um dos heróis da equipe do River na temporada de 2015. O goleiro Nailson vai ter pela frente o ex-patrão, o ex-técnico Flávio Araújo. E quem sabe, vai encarar de frente o ex-companheiro, o atacante Eduardo, que hoje veste a camisa do Fortaleza. Graças a Deus, reencontro feliz com o Flávio Araújo. O cara que marcou história aqui na equipe do River. A gente sabe que ele sabe muito da nossa equipe, assim também como a gente sabe da equipe dele. Só que ele sabe bem mais e vamos tirar proveito. Ele vai tentar tirar proveito disso e a gente vai tentar tirar proveito de outras maneiras, como acho que o professor Zé Teodoro vai formar uma tática, formar uma equipe, para que a gente possa fazer uma ótima partida lá em Fortaleza, sabe? E para falar em Flávio Araújo, o técnico Zé Teodoro do time Tricolor reconhece que dentro de campo, o Flávio Araújo vai ter uma surpresa desagradável com o time Tricolor. Como já enfrentei várias vezes no campeonato do Nordeste, eu conheço mais ou menos a forma, a maneira do Flávio trabalhar, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Porque ele não está acostumado talvez de ver com a equipe que ele trabalhou aqui durante um ano. Então a gente está correndo por fora, segundo os favoritos é o Sport e o Fortaleza, né? E o River vai com humildade, mas vai jogar como time grande, vai buscar, vai surpreender já, quem sabe, na primeira rodada. Depois de deixar sua marca no jogo contra o Coriçabar pelo campeonato piauense, o atacante Vanderlei espera brilhar mais alto, só que desta vez na Copa do Nordeste, no jogo do próximo sábado contra o Fortaleza na Arena Castelão. A gente que joga ali na frente, a gente tem que ter calma, a gente sabe que as coisas vão acontecer naturalmente, né? E aconteceu, agora é da continuidade, né? Acredito que vai aparecer mais oportunidade igual apareceu, poderia ter feito até mais alguns, né? Mas é assim mesmo, a gente que... E até porque também a gente sabe que, independente de qualquer clube que a gente passa, a gente está com a 9 é uma responsabilidade muito grande. Então, graças a Deus, consegui fazer um gol. E o melhor de tudo foi que o time saiu com o objetivo, que era a vitória. E aí E aí E aí